Não para de sofrer, que hoje é que tudo soa pra ser um carro Eu te maturei, me subsoa, me lembro do que é carro Mas hoje é que eu vou voltar no mar e na lua, mulher solitã Não me deixe, me abriu, falca de caim, adora a maimã Eu quero ser o amor, eu quero ser o homem, eu quero ser o feliz é Eu te maturei, me subsoa, me subsoa, me subsoa, me subsoa, me subsoa, me subsoa Eu te maturei, me subsoa, me subsoa, me subsoa, me subsoa, me subsoa, me subsoa